15 horas, jovem! Agora! Falta 20 minutos e nem vai entrar em campo. Uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Quando acaba o jogo, aí demora uma hora. Falta um banho. Nós jogamos uma partidinha. Bom, esse povo de casa é tão viciado em jogo, que nem acabou de assistir o jogo, já tá querendo jogar. Tem que assistir aqui mesmo. Tá barulhado. Eu fui lá no médico, aí o Dimarro atenta e falou assim, ele vai assistir a próxima Copa daqui quatro anos? Não foi, Dimarro? Aí ele... Não, mas é ruim. Na Alemanha é ruim? Tá doido. Um em seis sete é o Brasil, porque ela quer ficar boa então. Ô, vai, vai! Pega a trena, pega a trena. Aqui, ô! Põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Obrigado.